Senhor Presidente, esta medida provisória no âmbito da comissão foi objeto de profundo debate entre os líderes partidários envolvendo a liderança do governo no Congresso, Ministério do Planejamento e os incentivos fiscais para o desenvolvimento do Nordeste são fundamentais. Nós não podemos negar o papel que tem a Ford, inclusive quando a Bahia teve a oportunidade de levá-la para o nosso Estado e é hoje um projeto econômico dos mais importantes, gerando P&D, melhorando a engenharia, gerando empregos e isso é central para o Estado do Nordeste, como a Bahia, para o seu próprio desenvolvimento. Chegamos a um texto adequado, portanto o PSB entende que para o Nordeste o setor automotivo é importante e nós vamos orientar o voto não.